Gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Ama a Natureza com a Maria Serqueira E aí eu fiz um vídeo mostrando minhas plantas variegatas E aí, hoje eu vou fazer mostrando as minhas jiboias, como elas estão E eu esqueci no dia do vídeo de mostrar uma jiboia variegata Eu fiz uma encomenda de uma também no rapaz que é muito linda, vou pegar Estava bem pequena e eu disse que queria uma maior Ele disse que ia deixar, fazer outras mudas E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora as minhas jiboias, como estão Olha, gente, para essa jiboia aqui variegata Olha que coisa linda, eu ganhei da dona Iracy Um galinho pequeno nessa lata aí, ó E olha como já está Aqui está a contraluz, deixa eu ver se eu pego melhor aqui Olha isso, peraí Vai pegar ela aqui de costa Mas olha onde está, ó, gente Eu já dei umas duas mudinhas, dois galinhos Qualquer, ó Qualquer coisinha desse aqui, pega Não é lindo? Dona Iracy me deu Aí eu já dei uns dois vasos que eu fiz muda E aí eu dou Chega aqui alguém Às vezes fala assim de comprar, como é o nosso costume Eu compro, mas a gente não vende Planta Aí a gente, às vezes, dependendo da pessoa, né? Que é bem legal, traz para dar planta para a gente Um ferro aqui, pendurado, ó Eu acho que é o arco de lá de cima que ele estava E meu marido, que ele era mais baixo Meu marido tirou e colocou mais alto Então é linda Tá? E tem essa outra aqui Que a gente acabou Ela estava com três Quatro disso aqui E acabou quebrando E eu guardei ali para replantar E acabei esquecendo e já foi Ó Galho novo Ó como ela está vindo bem linda Esse galho novo aqui, ó Está vindo bem lindo, não está? Ó Lindo demais, demais, demais Eu coloquei nesse balde Era numa vasilha pequena Eu coloquei nesse balde E ela já está quase aqui, ó Ó o que falta para o chão Vendo? Esse galho aqui Eu coloquei nessa vasilhinha ali, ó Um galhinho só Não passa disso Eu vou mudar ele Ó que coisa linda que está, ó Aqui onde vai ser o jardim interno, né? Jardim de inverno chamado Aí eu tenho aqui a minha matriz Ó Meu esposo estava me chamando a atenção Com esses galhos aqui Que eu pendurei aqui, ó Aí eu disse É mesmo Eles estão Vou tirar aqui agora, ó Por quê? Aí eu fui olhar Por causa disso aqui, ó Imprensou aqui no vitrô Imprensou Aí perdeu, né? Então eu vou fazer aqui Uma poda E vou plantar Replantar esses galhos aqui Fazer Aqui vai dar Muitas mudas Sabe? Cada galhinho aqui Dá um monte de muda Aí aqui é a minha matriz Ela está muito bonita Linda Ó Nasceu Eu acho que tinha no mesmo vaso Tinha o Desso aqui, né? Desse calândio E aí está nascendo um calândio aí Depois eu vou ver se Se eu tiro esse calândio daí Então é uma planta ótima Para você usar dentro de casa É uma planta maravilhosa Olha como ela está aqui Linda, 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 né? E é de fácil cultivo Meu Deus Pega rápido Eu queria muito E aí me deram Um galinho só Um pedacinho só E eu tenho isso E ela Isso tudo assim Sabe? Agora ela não gosta Pelo menos as minhas Não gosta de sol E gosta de muita rega Elas têm que estar sempre úmidas Se você deixar seca Ela fica toda amarela E ali Ali perdeu a essência Fica daquele jeito Mas está muito lindo isso aqui Ó Tá Um show de bola Aí eu tenho uma ali Que eu comprei recentemente Deixa eu mostrar Essa aqui, gente Ó Ela está aqui Ó Ela já está bem É um amarelinho Deixa eu trazer aqui Para a claridade Aqui, ó É que está nublado Aqui hoje está chovendo Deu uma estiada Mas está bem nublado Ó, gente É muito linda E a que eu encomendei Ela é desse formato Porém tem uns detalhes Que eu mesma nunca tinha visto Eu vou lá domingo Na casa do rapaz Que vende Num hortozinho ali Que era o seu Zé E aí o filho dele Está vendendo No lugar dele E aí tem muita planta linda E eu encomendei lá Ó, está vendo? É um tipo de jiboia É uma planta muito linda Maravilhosa Maravilhosa mesmo, gente Então, gratidão Gratidão por você assistir Compartilha Para quem gosta de vídeo E, ó O substrato dela Aqui é terra de quixabeira E terra adubada Do quintal, ó Porque eu tenho uma terra Do meu quintal Toda adubada Com folhas, né? E eu ponho aqui Que é terra de quixabeira Esterco de gado Tudo aqui Então é isso, gente Gratidão Que Deus seja louvado Que Deus seja louvado E aí E aí E aí E aí